Danilo Macedo, qual é a palheta ideal que eu devo comprar para tocar? Eu sou um músico amador, eu sou um músico intermediário, eu sou um músico profissional. Qual é a palheta ideal? Bom, primeiro que nós, quando iremos iniciar no saxofone, nós entendemos que as palhetas mais leves são as melhores, mas nem sempre é assim. Por quê? Depende muito da boquilha que você está utilizando. Boquilhas mais abertas, palhetas mais leves, boquilhas mais fechadas, palhetas mais pesadas. Aí você precisa, claro, entrar em contato com um dos nossos vendedores e aqui na saxofone você tem um vendedor incrível que é o Davi Calisto e ele vai poder te ajudar um pouco mais, te auxiliar um pouco mais. Porém, aqui eu quero desmistificar algumas coisas. Eu já toquei com palheta número 4,5 no sax alto, já toquei com palheta 4, 3, 3,5 e eu agora estou usando palheta 2 e 2,5. Ah, Danilo, não acredito. Sério? Sério. Essa palheta que eu estou tocando aqui, ela é uma palheta Rigote número 2,5 light, que é praticamente uma palheta 2 strong, entendeu? E aqui está o grande segredo, está a grande cereja do bolo. Você precisa entender que não é a palheta, gente, não é na palheta. É o seu estudo. Quanto tempo você estuda? Você toca? Ela fica leve demais? Essa palheta não está boa para você. Ah, você colocou e... Ah, eu vi o cara tocando com a palheta 6, eu quero comprar uma palheta 6, quero usar ela. Se você colocar essa palheta no seu setup e ela ficar pesada, aquele som assim, ó... E não sair, não adianta nada. Aí você precisa dosar e encontrar a melhor opção para você. Lembrando que aqui na Sax Shop, presencial ou online, pelo nosso site www.saxshop.com.br, você encontra diversas opções de palhetas. E agora, mais do que nunca, nós temos mais de 20 e 5 opções de palhetas diferentes para você. Tanto de cana, quanto de fibra. Um grande abraço. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, entra aqui no nosso Instagram, já compartilha e já siga se você não é o nosso seguidor, tá bom? Comenta aí nos comentários. Gostou, não gostei? É nóis. Um abraço. Tchau, tchau.